Agora você fez eu pensar uma nova pergunta aqui, eu não posso deixar de te perguntar, cara. Eu tenho aqui um CD do Xamã, do Immortal, cara. Cara, comenta alguma coisa, me diga como você pensou a levada de batera da música título da Immortal, cara. É uma batera... Immortal. Immortal. Sui generis, vamos dizer assim, tô usando o latim do direito aqui, mas, cara, não é um padrão do metal, assim. A célula ritmica ali, não sei, parece ser muito diferente. Cara, essa tá nesse repertório das mais difíceis? Não. Pelo menos muito criativa ela é. Cara, o que você pensou pra compor essa linha, velho? Cara, ela não tá ainda nas impossíveis, mas eu ainda vou adicionar algumas, né? No momento, as três que eu coloquei no momento foram a Rising Thunder, do Angra, do Aqua, a Metal Icarus também, que é uma música bem chata de tocar, difícil, e a Wake for the Darkness. As próximas, pretendo colocar a Immortal, e a Immortal também, eu gravei um vídeo que vai logo mais estrear no meu canal também. A Immortal, cara, ela veio de uma ideia, você não vai acreditar, de uma batera de reggae. Que louco, tá vendo? Sabe daquele arinho de caixa? Que louco, velho, né? Então, eu imaginei. E o ritmo reto, né? E aí, eu fui criando, eu criei, a música é minha, na verdade, né? Não foi só a batera, eu criei o começo da música toda e tal. Verdade. De uma ideia besta. É, na verdade, é assim. A guitarra tá tocando no tempo 4, né? E a batera tá tocando no tempo 3. Então, fica um... Na verdade, não é... É uma polirritmia bem estranha, né? Que dá um... Como são instrumentos diferentes fazendo, deu um groove, né? É verdade, é. Se a gente avalia só a batera, beleza, mas no conjunto todo... No conjunto, é uma polirritmia. É isso aí. É isso aí, brigadão. Obrigado, velho. Eu que agradeço, irmão. Valeu, tchau. Tchau.